E nessa aula aqui eu vou te ensinar passo a passo aquele corinho quero que valorize com apenas 4 acordes de uma forma simples e descomplicada, tá? Então, bora lá! Fala galera, prazer, meu nome é Michael Figueiredo, seja muito bem-vindo aqui nessa aula Nessa aula que eu vou te ensinar de uma forma fácil e simples de tocar o corinho quero que valorize, tá? Com apenas 4 acordes E se você caiu aqui nessa aula de paraquedas, aproveita aí e já se inscreve, já assina o sininho para receber novas aulas Porque aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos de violão góssimo para iniciantes, tá? Então vamos lá! Nessa aula aqui eu vou te passar aqui primeiramente os acordes que a gente vai estar usando esse louvor, tá? Tá no tom de dó maior e também o ritmo que a gente vai estar usando aqui nessa aula, tá? Já vou adiantando que essa música quando tá no tom de dó tem um acorde que é pestana Só que a gente consegue contornar isso, tá? A gente consegue colocar uns acordes aqui sem pestana, tá? Mas eu indico que você que tá começando, você que já tá começando a tocar alguns louvores já Já indico você já treinando essa pestana aí pra você ir evoluindo gradativamente Por que pestana? Porque pestana você, quando você aprende pestana, você desprende novos acordes Você consegue executar novos acordes aqui no braço do violão Porque isso é fundamental para a evolução musical no violão, tá? Então, mas você que ainda não sabe, tá? Ainda aprendendo pestana Eu vou explicar um modelo aqui de acordes que você pode estar usando aí pra você Não sair dessa aula aí correndo por causa da pestana Pra você tocar esse louvor Então vamos lá, os acordes que vamos estar usando aqui nesse louvor é o acorde de dó maior Acorde de dó maior É o acorde de fá maior Cara, eu não sei fazer pestana Meu som não sai bonito assim igual o seu Tudo bem, vamos lá Então, se você não sabe fazer essa pestana, você vai fazer o seguinte Eu tô aqui em dó maior, ó Você vai te movimentar somente esses dois dedos Dedo 2, né? Dedo 1, 2, 3 e 4 Então, dedo 2 vai pra corda 3 de baixo E o dedo 3 vai pra corda 3 aqui na casa 3 Aí vai formar um acorde de fá com sétima maior Ó, o som já mudou, né? Beleza Se você conseguir, você pode fazer uma mini pestaninha aqui, ó Com o dedo 1 prendendo essa corda de baixo Vai ficar isso aqui, ó Ó, deu o som de fá, você viu? Ó o fá em pestana Ó o fá aí sem pestana O que eu tô fazendo? Eu tô pressionando esse dedo aqui De tudo, se você não conseguir, você vai fazer ela sem Sem pressionar Deixando a corda 1 solta, tá bom? Ou senão você pode fazer um fá com nona Colocando o dedo 4 aqui, ó Tá? Mas eu vou fazer em pestana, tá bom? Mas se você não conseguir, faz Sem pestana, tá? Então temos o acorde de dó O acorde de fá O acorde de lá menor aqui, ó E por último o acorde de sol maior Somente esses 4 acordes, tá? Só que no início o louvor vai ficar Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém É um importante para... Aí vai pro sol Deus, tá? Aí você vai prestar bastante atenção Que eu vou deixar aqui na descrição A cifra pra você ir acompanhando, tá bom? Porque não fica repetindo em sequência esses acordes, tá? Então, bora lá Vamos passar pro ritmo O ritmo, eu vou ajudar vocês a fazer um ritmo aqui Com apenas esse ritmo você vai tocar a música todinha Ó, repetindo Com apenas esse ritmo você consegue tocar a música todinha É o jeito mais certo, é o jeito mais fácil É o jeito assim que eu acho que o iniciante que tá pegando agora o violão É o mais fácil quando eu comecei Você vai tocar com esse ritmo Porque esses acordes aqui vai ficar em dois tempos Por exemplo, dó, fá Vai ficar dois em dois tempos Então eu vou ensinar esse ritmo E você vai aprender ele com os acordes, tá? Qual que é esse ritmo? O ritmo é um que você já tá acostumado se você for inscrito Que é o 2 pra baixo Dois pra cima E dois pra baixo Dois pra baixo Dois pra cima E dois pra baixo Ah, Mica, eu não sei ainda Então você vai fazer isso aqui Abafar e vai fazer Um, dois Um, dois, três, quatro Parei Um, dois Um, dois, três, quatro Como é que eu faço esse movimento, Mica? Você pode fazer tanto todos os dedos pra baixo Subir com o polegar Você pode fazer um estilo de pegar uma pecinha Uma peletinha Indicador pra baixo Dedo do polegar pra cima Indicador pra baixo, tá? Ah, Mica, tá difícil esse ritmo Então se você tá com dificuldade em ritmos E fazer acordes e tudo mais Tem o meu minicurso, tá? Primeiro link na descrição Vou deixar o meu minicurso pra você totalmente de graça Só você colocar o seu e-mail Se cadastrar Você recebe o meu minicurso, tá bom? Então vamos lá O ritmo é esse Tá, Mica, mas você falou que tem um acorde que é dois tempos Tá, a gente vai fazer isso aqui, ó Você tá vendo aí que eu tô cortando o ritmo? Então essa espécie de cortar o ritmo é o seguinte Quando eu bater duas vezes pra baixo Aí eu vou trocar o acorde E subir duas pra cima e duas pra baixo Novamente Ó Pra baixo, pra baixo Cortei o ritmo O que é cortar o ritmo? Quando eu faço duas pra baixo Eu já troco o acorde E termino o ritmo e termino o ritmo Tá, então duas pra baixo Cortei o ritmo Então Cortei o ritmo O que é cortar o ritmo? É trocar o acorde Quando faz duas pra baixo Aí cortei e vou terminar o ritmo Quando termino o ritmo Faltam as duas pra baixo e duas pra cima, né? Faltam as duas pra cima e duas pra baixo, né? Então vai ficar Na troca do acorde Pra cima e pra cima e pra baixo Pra baixo e pra baixo Aí fica o ritmo O ritmo de quatro tempos, tá? Então por isso tem a cifra aí pra você acompanhar Porque tem momento que vai ficar quatro tempos E tem momento que vai ficar dois tempos Fica o que é dois quatro tempos? Me conta Dois tempos é quando você fica só em um acorde Por exemplo Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Então o ritmo Ele fica no compasso de Dois em dois tempos em cada acorde E tem acorde que vai ficar em quatro tempos Porque é esse acorde de quatro tempos? Então vou fazer o sol aqui em quatro tempos Com esse ritmo, ó Pá, 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 pá Então Um, dois Três Quatro Um, dois Um, dois Ó Um, quatro tempos Dois Três Quatro Entendeu? Então é isso aí Então pega essa sacadinha de dois Dois e quatro tempos Pra você acompanhar com a cifra aí, tá? Então bora lá ver como é que vai ficar esse louvor Se você ainda não é inscrito Se inscreve aí E deixa o like se você tá gostando da aula, tá? Bora lá ver esse louvor Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo Tão puxa e dor Desse seu complexo feio Dizendo as vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se morre em você Até com gemidos Inexpermíveis Inexpermíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele é a hora importante você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem o valor Você tem o valor O Espírito Santo se morre em você Você tem o valor O Espírito Santo se morre em você Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se morre em você Até com gemidos Inexpermíveis Inexpermíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele é a hora importante você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se morre em você Você tem o valor O Espírito Santo se morre em você Você tem o valor Espero que tenham gostado Deus abençoe Primeiro link aqui tem Nosso mini curso totalmente gratuito Vai lá, corre lá Se você sentiu alguma dificuldade De troca de acordes Pestando, alguma coisa Corre lá Eu te espero do outro lado Deus abençoe Até mais Tchau Tchau Tchau